E acompanhei, sabe um pouquinho da minha história, sabe, que eu combato o sistema desde 97. Então, são mais de duas décadas. E acompanho o futebol, e principalmente os clubes brasileiros, muito próximos. E acompanhei toda a administração do Eduardo Bandeira de Melo, que pra mim, hoje é um amigo que eu acompanhei, e muito feliz com aquilo que ele começou, e que ainda está vindo continuidade. Que saque, que zera, que todos os clubes brasileiros tivessem a mesma administração. Porque a minha preocupação, a minha missão, hoje ainda no futebol, é tentar melhorar o produto como um todo. O Atlético Paranense não pode ser uma ilha. Nós temos que transformar esse arquipélago num continente. Infelizmente, não tive sucesso nessa caminhada. Tive um relativo sucesso como uma ilha. E vejo o Flamengo, como vejo outros clubes emergentes. O Flamengo é consolidado. O Flamengo é o Flamengo desde que foi criado no maior clube do Brasil. Mas vejo aí o Red Bull, o Atlético e outros. Como vocês comentavam, o da Chapecoense, que eu acompanhei desde o início. O Sandro, um amigo que nós perdemos naquele acidente. Pelo contrário, eu torço e fico feliz quando eu vejo os clubes se transformando, se reformulando, se profissionalizando e trabalhando com aquilo que se deve trabalhar. Com transparência, com honestidade, sem corrupção. Fala, nação rubro-negra. Vou comentar, sim, sobre essa fala aí do Mário Petaglia, que rasgou elogios para o time do Flamengo e seguiu o exemplo que o Flamengo deu. É isso que eu falo sempre. Quer bater de frente? Não vai dar bom, não. Siga o nosso exemplo. No vídeo de hoje, a gente também vai falar sobre Flamengo Atlético Paranaense, onde assistir e a escalação do time rubro-negro. Marcos Braz, que continua boladão com razão. A gente vai falar sobre esse tema. A base do Flamengo foi campeã mais uma vez, agora dessa vez pelo Sub-16, 15º título da base nesse ano. E tem gente que está jogando na base, que está merecendo uma chance no time de cima do Flamengo. A gente vai falar também sobre o lucro absurdo que o Flamengo teve nesse ano de pandemia. Estamos prevendo mais de 200 milhões de lucro para esse ano. Essas e outras de vocês vão encontrar agora na Flávia da TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo DownFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe o primeiro link na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E após a gente chegar à final da Libertadores mais uma vez, vamos voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro. Partida contra o Atlético Paranaense, dentro dos nossos domínios, no Maracanã. Partida às 4 horas da tarde vai começar e vai ser transmitida para todo o Brasil, menos para São Paulo, pela Rede Globo+. Segundo o Bola VIP, você também vai poder acompanhar pelo Globosport.com a partida. Flamengo, que está com 35 pontos e se encontra na quarta colocação. Lembrando que ele tem 3 jogos a menos que a maioria dos clubes. Atlético Paranaense tem 30 pontos e está na nona colocação. Então, não vai ser um adversário fácil, mas temos todas as condições para sairmos de campo com a vitória. Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação. Está repleto de desfalques, mas a maioria dos desfalques são no banco. Diego Alves no gol, lateral direito Luiz, lateral esquerdo Felipe Luiz. Na zaga, Rodrigo Caio junto com Gustavo Henrique. Na volância, o Ilharão, Andréas Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. E centroavante, sempre o nosso Gabigol, que daqui a pouco a gente vai perder para a seleção brasileira. Mas vamos lá. Flamengo tem, como eu disse, total de condições de vencer. É um time bem encorpado, um time maço. Esse time do Flamengo é um time espetacular. Pena que a gente não tem aí o Davi Luiz, que se contundiu. Deve voltar daqui a umas duas semanas, mais ou menos. Que esse tipo de lesão no adutor da coxa esquerda, geralmente ele demora esse tempo para recuperar. E o Flamengo vai precisar ter paciência para poder furar o bloqueio do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que tem o Pedro Rocha como um dos seus principais jogadores. Vocês lembram dele? Jogou bem pelo Flamengo, infelizmente teve diversas lesões e não teve continuidade. Mas no Atlético Paranaense vem desempenhando um bom futebol, porque é um bom jogador. Então o Atlético Paranaense vai explorar os contra-ataques. Temos que ter aquela famosa paciência, tentar explorar mais os cruzamentos dos laterais e ficar sempre atento para não dar brecha, né? Porque se a gente deixar um espaço nas águas, eles vão tentar fazer aquela ligação direta e eles têm jogadores velozes. Então é só a gente se atentar para os contra-ataques, ter paciência e com a Rascaeta em campo. Eu sempre falo, tudo fica mais fácil, até mesmo quando a gente pega um time todo retrancado. Coloque aí nos comentários o seu palpite para essa partida. O meu palpite é 3x0, time do Flamengo. Estou esperando o seu palpite aqui nos comentários. Boa sorte e bom jogo a todos. E na ação rubro-negra, falando sobre o nosso bilionário time do Flamengo, o Tostes, que é o vice-presidente de finanças, tinha orçado um superávit, que é o lucro, que fica no final do ano para o clube, em 110, 120 milhões de reais. Muita gente chamou ele de maluco, falou, pô, está maluco. No meio de uma pandemia, você está prevendo um lucro de cento e poucos milhões de reais, sendo que a maioria dos clubes estão dando prejuízo. E sim, ele orçou isso, e provavelmente a gente consiga ultrapassar esse valor devido às premiações. Caso a gente conquiste a Taça Libertadores da América, o valor vai subir para 200 milhões de reais. Mas mesmo que dê algum problema na Libertadores, existem outros campeonatos e outras vias para a gente conseguir receber um valor bem maior do que esses 110 milhões de reais. Então, a gente está com possibilidade de um lucro de 200 milhões de reais, batendo um bilhão de meta, porque isso a gente já conseguiu, de orçamento vindo. É lógico, a gente tem que lembrar que a gente conseguiu de receita um bilhão, sendo que a gente gasta em torno de 800 milhões por ano. Então, entra muito dinheiro, sendo que também sai muito dinheiro. Esse valor de superávit foi conquistado também graças à venda de jogadores, à parte de marketing do Flamengo, somente na Flato que aí o Flamengo já conseguiu separar uma verba bem grande até 2025. E olha que esse número, eu acredito, piamente aí, boto praticamente a mão no fogo que esse valor vai subir ainda mais. Porque quando for lançado o token, os rubro-negros vão comprar em peso. E isso aí vai fazer com que o valor do patrocínio suba. E aí o Flamengo, mostrando aí que dá para no Brasil você conseguir lucrar. Lembrando que o Flamengo tinha botado no orçamento que em março a gente já teria torcida no estádio. E a gente não teve. Começou até agora. Então, você vê aí que os números têm que ser revisados. Semana que vem vai para a votação esse orçamento. E aí, dando o ok, porque a gente tem que readequar o nosso orçamento em relação à torcida. Foi uma parte que a gente não teve desde março. Em relação à venda, a gente conseguiu vender mais. A gente fez em vendas esse ano em torno de 167 milhões de reais. Então, por causa disso tudo, a gente consegue ter esse superávit. Superávit é o quê? É sobrar mais do que a gente gasta. Então, a gente gasta menos e consegue receber mais. Uma receita maior, esse dinheiro que sobra é o superávit. E a gente já batemos a meta e estamos visando aí mais de 200 milhões de reais de lucro. Isso é o que o Mário Petaglia falou. A gente tem que servir de exemplo e não ser inimigo dos outros. Não que a gente queira ser inimigo, é que os outros consideram a gente sempre como um malvadão. E a gente está sendo um bonzão em relação a isso. É só eles seguirem o nosso exemplo e os nossos passos. E agora eu faço questão de falar sobre o que o presidente do Atlético Paranaense falou, o Mário Petaglia. Ele disse que o Flamengo é um clube a ser seguido, que ele tenta fazer isso também no Atlético Paranaense, se eu não me engano, desde 1997, e que vem batendo de frente com o sistema. Igual o Flamengo está fazendo. Não é porque o Flamengo é o malvadão e o Atlético Paranaense também, e outros clubes que seguem essa linha. É porque a gente quer o melhor do futebol. Ele disse que o Flamengo está de parabéns, que conseguiu uma administração competente, que ele tenta seguir os passos do Flamengo. Que nas entrelinhas, ele disse que não adianta ficar batendo de frente, querendo ir contra, que o correto é seguir o caminho. E isso que eu falo há muito tempo. Os caras querem ficar batendo de frente com o Flamengo, está na lama, vê o Flamengo bem, quer trazer o Flamengo de volta para a lama, em vez de tentar sair desse charco. E os caras não enxergam isso. A maior herança que o Flamengo está deixando para o futebol brasileiro é o seu legado, é seu exemplo a ser seguido. Se todo mundo fizer como o Flamengo fez, ser austero nas contas durante alguns anos, não pagar o que não pode pagar, vai lá, resolve os problemas com dívidas trabalhistas, resolve problemas com imposto, começa a pagar devagarinho. O clube consegue chegar em um patamar maneiro daqui a alguns anos, foi o que aconteceu com o time do Flamengo. Então, está de parabéns o Mário Petaglia, em relação a elogiar, rasgou elogios e com razão, ele enxergou uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo aqui no canal, não adianta ficar batendo de frente com o Flamengo, amigão. O melhor que você faz é seguir o nosso exemplo e tentar melhorar. Se não, vocês só vão continuar na lama. Queria saber a opinião de vocês, coloque aqui nos comentários, por favor. Agora uma bem curtinha aqui é sobre o Marcos Braz. Muita gente veio reclamar comigo ontem em relação ao que eu falei da CBF, que é sacanagem ela falar uma coisa e depois fazer outra, que não tem credibilidade, que mentiu na cara dura. E muita gente veio me repreender, falando, você não pode ficar aí chorando, não. O Flamengo tem um elenco extraordinário, maravilhoso, e você fica aí se lamentando. Galera, não é porque a gente tem um elenco ótimo, excelente, que a gente ralou pra caramba pra construir, que a gente paga os salários, que a gente tem que ficar aí se abrindo pra CBF, deixando a CBF fazer o que quiser com o time do Flamengo. Negativo, não tem isso aqui não. Se sacanearem o Flamengo, a gente vai vir aqui defender, porque vocês acham que a velha imprensa aí do Esporte TV, Fox, ESPN, vai defender a gente? Não vai, cara, não vai. Então se não for a gente aqui no YouTube pra falar pra defender, são poucos que vão fazer isso. E o Marcos Braz foi lá no Twitter e explanou também. Colocou lá a fala do Juninho Paulista, dizendo que o calendário ia se adequar aí a essas convocações, e depois não se adequou. Então, parabéns Marcos Braz, que também fala mesmo, defende o Flamengo, e é isso que a gente tem que fazer, essa corrente, pra defender o mais amado, nosso Mengão. Porque se depender de outras, CBF, Comebol, mídia antiga, a gente tá lascado, irmão. É só descendo a lenha do Flamengo. Então, se sacanear o Flamengo, vou vir aqui defender mesmo. E não é porque a gente montou um elenco maravilhoso que a gente tem que ficar batendo palma pra tudo que a CBF faz. Coloque seu comentário aqui sobre isso, eu acho que a maioria vai concordar comigo. E na ação, vamos falar agora da nossa base, né? Primeiro, parabenizar aí o Sub-16, que foi campeão mais uma vez em cima do Palmeiras, e também vamos falar aí sobre o Lázaro, né? Que é um jogador aí que vem se destacando muito na base, e tem tido pequenas oportunidades no profissional, mas tá merecendo mais oportunidades, né? Vamos falar primeiro sobre o Sub-16. Flamengo foi campeão de forma 100% Copa Gramado, em cima do Palmeiras. Foram 5 jogos com 5 vitórias, e nessa partida da final, o Lohan saiu do banco pra fazer o gol do título. Sendo assim, a nossa base já conquistou 15 títulos esse ano. Se a gente não tivesse a nossa base, a gente não estaria com o time profissional no patamar que a gente tá, porque a gente sabe que foi a venda do Paquetá, do Vinícius Júnior e do Reinier também, que pôde dar um fôlego financeiro tremendo pro time do Flamengo fazer o CT, e também se reforçar como foi em 2019. E agora falando sobre reforços, né? O Lázaro é um desses aí que ano que vem, com certeza, vai estar emplacando aí no time principal. Lógico, o Renato Daúcho tem muitos jogadores aí, medalhões pra colocar no time. É difícil achar uma vaga pra jogadores da base no time do Flamengo, mas a gente sabe que o João Gomes é um jogador que entrou e não errou nenhuma vez. E aí merece mais oportunidades no time titular do Flamengo, pelo menos pra entrar durante os jogos, né? Apesar de ter bastante gente aí no meio-campo do Flamengo, até mesmo contratação. Em relação ao Lázaro, o Lázaro tem 18 jogos pelo sub-20 do Flamengo esse ano, tem 12 gols e 6 assistências. Praticamente, bota um gol na conta dele aí, ou por passe, ou por gol mesmo marcado por ele, na conta. É muito bom isso. Bota aí um gol por partida na conta dele. Lázaro arrebentando, fico muito feliz de ver a nossa base bem, conquistando títulos, e em breve fazendo parte do elenco profissional do Flamengo. Parabéns, estamos juntos. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal. Até a próxima e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.